ATENÇÃO! PEDERAS! CHIM! Opa! Caraca, Yaro! Não sabe fazer manobras? Serpente, Arthur! Vou mostrar pra você! Tirajama-se! Arigatou! Cuidado! Cuidado! Volta aqui, seu pivete importado! Cuidado! Tô passando! Rosquinhas! Eu adoro rosquinhas! Olá! Boa manobra! Mas não foi boa o bastante! Ninjas e are! O que é isso? Ninjas? É sério? Ninjas? E o que que você fez? Adivinha! Devia saber! Você tava lá também? Relâmpago Dragão McQueen Deixa que eu cuido disso! Auxilo Dragão! Ataque do Dragão Giratório! Essa não! Ele tá quase na torre! Rápido! Vem comigo! Tô bem atrás de vocês! Olha pra mim! Eu tô derrapando! Opa! Cuidado! Opa! Cuidado! Então solte! Relâmpago Dragão Bola de Fogo! Opa! Opa! Oi! Você tá aí? De onde você veio? Eu vim lá da minha terrinha! Opa! 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 Não pode! Eu posso! Eu posso! Não pode! Não pode! Eu posso! Eu posso! Eu venci! Não! Eu fui sucateado! E foi assim que eu me tornei Tóquio Mate, rei de todos os corredores. O quê? Ô, Mate, isso não aconteceu de verdade. Ah, é? Pois é isso que você diz. Modificar! Olha pra mim, eu sou modificado. Não, 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 não.